Estar em prejuízo, ou seja, eu não consigo arcar com os custos dessa circulação, eu não iria. Como nós estamos pensando de circulação, geografia da circulação, nós estamos falando de transporte, nós estamos sempre falando de local de origem, local de destino e custos de deslocamento. E aí, teoria dos lugares centrais, nos haviam de entender muito bem isso. Por que eu tenho a oferta de pães quase a cada esquina de uma cidade? Por que eu não tenho uma loja de venda de peças de helicóptero, por exemplo, no Petrópolis aqui? No Petrópolis eu tenho a venda de pães, eu tenho a venda de bananas, eu tenho as mercearias, mas eu não tenho uma loja de venda de peças de helicóptero em um bairro de Petrópolis. Por quê? Porque não tem demanda. E aí, como eu falava um pouco antes, para que haja o estabelecimento, a oferta de um bem, eu preciso ter uma demanda mínima. E essa lógica, inclusive, começa a ser subvertida agora com a questão da internet, do comércio eletrônico, eu posso ter a oferta de uma peça de helicóptero para a cidade de Manaus que não precisa ser obrigatoriamente atendida por uma loja física de Manaus. Pode ser o fornecedor, pode estar lá no Canadá, por exemplo. Então, isso é a contemporaneidade, a realidade atual dessa temática chamada geografia da circulação. Vamos passar para o produto. Então, nós precisamos pensar o que é transportar, não é? O que é que se transporta? Transporta produto, transporta pessoas, transporta informações, a gente já falava sobre isso, não é? Circula, circula informações, circula conhecimento. Se a gente pega a história da humanidade, junto com as tecnologias, vão também as técnicas. Se a gente pega a evolução do conhecimento humano, ele não se dá apenas pelas academias, pelos livros, mas ele se dá na prática. Quando você compra um determinado produto, um determinado equipamento, por exemplo, você não compra só o equipamento, você compra uma nova técnica. Pegue, por exemplo, para nos manter na questão do transporte, o que representou, por exemplo, uma mudança simples no arreiar do cavalo, para a tração, tracionar o arado, tracionar o carro. Apenas uma mudança de uma tecnologia muda a técnica, nós precisamos lembrar do que faz o conceito de técnica, faz o conceito de tecnologia, não é? E a mudança na técnica traz obrigatoriamente mudança na tecnologia e talvez o aprimoramento da técnica e o aprimoramento da tecnologia e isso aumenta a produtividade, isso aumenta a dupletividade. Essa foi a lógica da marcha humana dos diferentes momentos dessa história humana, não é? Então, o que é transportado, como é transportado aqui, para a gente pensar, então, na evolução das vias, o Jean Brunier vai destacar, por exemplo, que lá no Império Romano, os romanos precisavam muito das estradas para a circulação de tropas, para o processo de incorporação e de expansão do imperialismo, do Império Romano. Imagina, é fundamental para a expansão do Império Romano que tenha condições de circulação. E um dos aspectos que ele vai destacar, que ele chama, que ele acha curioso, é que as estradas romanas, elas eram retas, né? Passavam onde precisavam passar, tem um vale, eles aterravam, tem uma encosta, eles escavavam, ao contrário das outras estradas, ele não faz referência às outras estradas, mas ele registra com estranheza o fato de que as estradas durante o Império Romano eram retas, não é? E faziam o que precisavam fazer para que as estradas fossem bem estruturadas. Se a gente pega, para quem foi ou quem está sendo meu aluno, quando a gente fala, por exemplo, da evolução do censuramento remoto, A principal motivação para o aprimoramento das fotografias aéreas que hoje resultaram no censuramento remoto do orbital foi as guerras, as duas grandes guerras mundiais, porque os caras precisavam reconhecer o território para deslocamento de tropas. Então, nós estamos falando de circulação, o domínio do território, o conhecimento sobre o território para deslocamento, esse caso é deslocamento de tropas, vai junto com a tropa, vai a tecnologia, vai os produtos, vai o abastecimento, vai as condições de circulação para retirada dos mortos e dos políticos, não é? Então, tudo isso está relacionado com a circulação. A evolução das embalagens, depois a gente vai ver umas figuras, e o Nelson já antecipava aqui, na mesa de abertura, o aprimoramento da circulação, com a invenção dos contêineres. Imagina o tempo de, o que se ganha, em termos de tempo, quando você pode pegar um contêiner, tirar do navio e colocar no caminhão, tirar do caminhão e colocar no navio. O que não seria necessário fazer em termos de homem, hora, trabalho, para levar sacos e sacos, por exemplo, se fosse esse o meu sistema de transporte, não é? Sistema de vacação, por exemplo, não é? E a gente, para voltar à ideia do ciberespaço, nós estamos falando, isso também já foi destacado na mesa de abertura, a aceleração dos tempos, né? E o encurtamento das distâncias. Nós estamos vendo figuras que falam sobre isso, então a gente chega mais para cá, falando de logística e de GPS, porque hoje o encurtamento das distâncias se dá através do aprimoramento das técnicas utilizadas no processo de parque, no processo de deslocamento e no processo de desembate, não é? E isso nós chamamos de logística. E a ponta, digamos assim, o mais avançado que a gente tem em termos de tecnologia na área de logística é o acompanhamento em tempo real de onde se encontra a mercadoria. Se a gente quiser fazer essa análise um pouquinho mais intimista, mais chegando dentro das casas, olha que dado interessante, houve um tempo que para eu me abastecer de alguma coisa, eu precisava me deslocar até o ponto de oferta do produto. Um pouco depois, eu já consigo ter essa demanda atendida, pegando o telefone e ficando pendurado aqui no telefone, por favor, anote aí que eu quero isso, isso, isso. Calma, a outra pessoa do lado de lá, anotando, aí sai algum carregador lá, trazendo os placados, diferentes modos de deslocamento. Hoje, já não preciso mais disso, não preciso nem levantar do sofá. Com a tecnologia que nós já temos à nossa disposição, eu não falo, não preciso mais falar, eu teclo. Vou teclar aqui uma mensagem para... Vou localizar onde está o ponto de abastecimento de oferta do produto que eu quero. Vamos pensar na pizza, vamos pensar na alimentação, por exemplo. Vou teclar aqui, ver onde é que está o ponto que me interessa. Mando uma mensagem. Na ponta do lado de lá, não tem uma pessoa para atender, já sai, cresce um papelzinho que vai para a frente da bancada de produção e que vai produzir um motoqueiro que sai a mil por hora, se espatifando, às vezes, no trânsito, não é? Que é outro problema da velocidade, mas o meu produto chega quentinho na minha residência. Se a gente quiser analisar isso um pouco mais, do ponto de vista um pouco mais aprimorado, é possível hoje, pela internet, você fazer uma compra, por exemplo, na Amazon, que tem um depósito enorme, tudo automatizado, o seu pedido chega pela internet, um robozinho joga o produto da prateleira na esteira, a esteira leva pelos diferentes caminhos, a esteira passa por um lugar que é do outro lado, onde sai o seu endereço e destino, com a etiquetinha pregada, cai no caminhão que vai levar para o aeroporto, que vai levar do aeroporto para o aeroporto da sua cidade, e, quer dizer, uma automação que reduziu em muito a participação da pessoa humana. E aí, para a gente fechar com o videozinho da manhã, o que isso repercute em termos de qualidade de vida, o que isso repercute em termos de mercado de trabalho, de ocupação de mão de obra, a gente está automatizando, automatizando, e dispensando a mão de obra humana, o que nós vamos fazer com essa mão de obra. E também o video mostra, chama a atenção da gente, a quantidade de mão de obra que sai de uma determinada região para outra, para ir se subempregar, por conta, inclusive, dos valores que estão desenvolvidos, que são levados junto com a tecnologia, vai também as técnicas, o Nelson Ney também falava disso, quer dizer, eu quero ver alguém abrir mão do ar-condicionado. Quando eu compro isso daqui, eu não compro só uma técnica, uma tecnologia, junto com a tecnologia vem a técnica, vem a mudança de hábitos, valores e costumes. Aqui, eu não sou tão velho aqui, vinte e poucos anos, mas as minhas primeiras aulas no INCHL eram andadas nas mesmas salas, já aqui, com, no máximo, um ventilador só enorme, pretinho, não é? Pretão, barulhento pra caramba, não é? A gente dando aula com os vidros todos abaixados, né? E os olhos palmenam no março da minha camisa. A professora e aluno naquelas condições. Hoje, quando a gente não tem o desabastecimento da energia, o foco que é. Quer dizer, vocês e nós também, já assumimos outros hábitos, outros valores, que é o que nós estamos destacando. Quero ver a primeira. O que é interessante a gente pensar nessa perspectiva é em que direção nós estamos indo. E aí, a gente pode trazer as contribuições do Edgar Morin, que tem boas reflexões sobre o nosso mundo contemporâneo. Mas vamos voltar aqui pra gente ver algumas figuras que ilustram um pouco disso daqui. Quer dizer, aqui, a gente vê a evolução, digamos assim, dos transportes. Eu, ao me preparar pra essa fala, eu fui ver o trabalho do E. Também do Moacir Silva, como eu disse pra vocês, rico em ilustrações. E, passa a próxima, por favor. Eu me realizei, porque eu sou de uma região, as minhas primeiras viagens foram realizadas no longo de cavalo e em cima de carro de boi. Eu era pirralhozinho assim, meu pai, eu nasci e cresci na zona rural, meu pai tinha um carro de boi, não com oito bois desse jeito, mas com seis, né? Ou seja, três juntas de boi, é o termo técnico, né? Pirralhozinho, quando o carro vinha chegando perto da nossa propriedade, a gente saía pela estrada correndo pra chegar lá e subir em cima do carro e viajar aquele pouquinho, né? Então, gente, isso é década de 60, né? Não faz muito tempo. Nenhuma geração, a gente já modificou totalmente essa paisagem, o processo de circulação, os meios de circulação, os atos, os costumes e os valores. Nessa época ali, a gente produzia o arroz, o milho, o porco, a galinha, abastecia uma propriedade rural com quase tudo que aquela família precisava. Tinha uma duia, um depósito de arroz que dava pra guardar arroz pro ano inteiro até colher a próxima safra. Tinha um paiol de milho que dava pra arrasenar milho pra tratar dos portos e das galinhas até a safra do ano que vem. Hoje, se você vai pras propriedades, você não encontra mais isso, você vai encontrar uma geladeira com frangos congelados. Isso desde lá do Rio de Janeiro do Sudeste até aqui na Amazônia. A Tatiana vive discutindo isso. Então, frangos congelados. E se a gente falar assim, não tem como trazer os produtos, na zona rural, os caras ainda conseguem sobreviver. Mas se a gente pega uma família na zona urbana e disseram, vocês não podem se abastecer de nada, vai passar fome dentro de uma semana. No máximo, 15 dias, um mês, está passando fome por falta de desabastecimento. Então, me realizei muito vendo as ilustrações do Moacir Silva. Próximo, por favor. Aqui, para lembrar da desvirculação na Amazônia, as chatas, chatinhas, que foram embarcações movidas a vapor e que deu origem aos portos de lenha. Essas aventurias, literalmente todos sabem do que fala. Porto de lenha, tu nunca será no livro do Impul. Está aqui a origem dos portos de lenha. Próximo, por favor. Para chegar no avanço dos recursos de transportes, por exemplo, um A380, que se for para transportar passageiro, pode embarcar mais de 800 pessoas. Aí, para lembrar da tragédia de hoje de manhã, imagina o potencial. Vamos falar de tragédia. Imagina um troço desse lotado de gente se patifando aqui embaixo. Aí sim vai ser uma promoção. Sobre a questão da tragédia, abrindo um parênteses, a gente fica consternado, comovido com o evento desse, mas vamos lembrar, no trânsito de Manaus, morre muito mais do que ele, e ninguém está consternado. hoje eu estava vindo para cá, a rádio falando. Uma tragédia, uma tragédia. Em Manaus, morre mais gente por ano no trânsito do que um avião desse. E não é notícia. é pelas redes de televisão e de rádio do Brasil. Ah, é uma tragédia, uma tragédia que causa comoção. Mas há uma outra tragédia que é silenciosa, e nós não estamos falando disso. Próximo, por favor. Aqui, para falar das embalagens, também me lembro que na época ali, na década de 60, por aí, o que a gente tinha de moderno para levar água para tomar nas roças, ou era a cabaça, que é um produto natural, ou era um carotezinho, pequenininho, a gente enchia ele da água e levava. Em dia, a gente tinha que jogar ele fora, tapar com cera de abelha, hoje, quem vai para a roça, quem trabalha na zona rural e vai para a roça, leva uma garrafa térmica, não é? Com água gelada, tirada da geladeira. Você brincar pingando de pedra de gelo lá dentro. Então, as embalagens têm muito a ver com isso. Próximo, por favor. Outra embalagem, mesmo, quer dizer, mesma prática, isso daqui é circulação, condições de circulação em época em período. Próximo, por favor. Aí, para falar dos containers, porque nós temos de mais, mais avançado em termos de condições de circulação de produtos. Próximo, por favor. aqui, para falar do encurtamento dos tempos, achei esse mapa, isso aqui está no Moacir Silva. Observe, eu voltei a me levantar, se esse fiozinho chegar lá, porque eu devia ter trazido um laser. o que é que ele mostra nesse Brasilzão enorme? Meados do século XVIII, é como se as distâncias fossem, tornassem o Brasil enorme. Aí, ele vai diminuindo, diminuindo, aqui em 1900 e... não temos um crime, né? Mas, 1940 e poucos, aqui, quer dizer, as distâncias foram sendo vencidas pelo avanço das condições do transporte, de tal modo que parece que nós vamos encolhendo a geografia. Próximo, por favor. Aqui, também, um outro exemplo muito interessante, é progressão dos transportes, gráfico logarítmico da regressão das distâncias, é como se nós estivéssemos falando de uma geografia que está se encurtando, pegando como referência o Rio de Janeiro e a cidade de Cuiabá, quanto se levava em um determinado período, aqui no século XVIII, se levava mais de 150 dias, né? Aliás, em torno de 150 dias no século XVIII, 120 dias um pouco depois, depois vai caindo 45 dias, 30 dias, 7 dias e a gente tem em Cuiabá bem pertinho ali, é como se a gente estivesse encolhendo a geografia. Passa. Isso aqui, eu fiz questão de reportar porque eu observo o que ele faz aqui, ó. Ele repete, aquelas informações que nós estamos vendo ali, mas observe, em 1938, o acesso à distância entre o Rio de Janeiro e Cuiabá vem sido em uma hora e sete dias, em um dia e sete horas, melhor dizendo, o que? Em um avião com dor dormindo em Campo Grande. se a gente vai um pouquinho depois, nós vamos falar de uma viagem entre Nova Iorque, por exemplo, Londres ou Paris, em questões de hora não concorda.